E aí galera, salado e ônibus. Por caminhos alheios não podia escolher E os recantos do Norte, os campos do Sul Mas os cantos do Norte, os sons lá do Sul E o que mais o coração escolher? A cada escolha uma renúncia O hoje é o que temos pra viver A cada escolha uma renúncia Mas sinto que não posso escolher A cada escolha uma renúncia E para esse trem que eu vou descer Os meus pés não são feitos de rodas de ferro Que cortam numa direção São feitos de pele e de sangue Que cortam a maia relva ao tocar o chão E sentem areias e barros e espinhos E os dores e amores da revolução Mas também são aqueles que aprendem com a vida Ao seguir o rumo do seu coração A cada escolha uma renúncia O hoje é o que temos pra viver A cada escolha uma renúncia Mas sinto que não posso escolher A cada escolha uma renúncia E para esse trem que eu vou descer Os meus pés não são feitos de rodas de ferro Que cortam numa direção São feitos de pele e de sangue Que sentem a grama e a relva ao tocar o chão E sentem areias e barros e espinhos E as dores e amores da revolução Mas também são aqueles que aprendem com a vida Ao seguir o rumo do seu coração